Você já sofreu com velocidade no seu Wi-Fi ou com algum problema de performance na infraestrutura cabeada? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como resolver estes e outros problemas. Hoje eu vou falar um pouquinho da Aruba Networks. É um fabricante que faz parte do nosso portfólio e ele traz uma promessa de resolver problemas de conectividade e levar para o usuário uma melhor experiência de navegação. Ou seja, não tem um foco em entregar o Wi-Fi, mas sim em garantir que você tenha uma conectividade excelente de ponto a ponto. A Aruba, fabricante americano com sede na Califórnia, já está no mercado desde 2002, quando em 2015 veio a fazer parte do grupo HPE. Ou seja, toda a qualidade que você já conhece dos produtos HP agora também faz parte do portfólio desse fabricante. Garantindo assim conectividade e segurança a um nível muito maior focado totalmente na experiência de navegação do usuário. O portfólio Aruba abrange desde pequenas a grandes corporações. Já se foi a época de pensar que esse fabricante é uma exclusividade de grandes projetos ou que você precisa ter um alto valor de investimento para poder ter acesso a um produto de qualidade. Isso é interessante porque essa abordagem da Aruba para o mercado corporativo permite com que a qualidade de um fabricante de grande porte se faça presente em qualquer nível da pirâmide. O nosso portfólio hoje abrange desde pequenos access points até access points para altas densidades, ambientes indoor, ambientes outdoor. Ou seja, precisou colocar o Wi-Fi dentro de casa ou até mesmo em uma região da piscina ou em uma praça, você vai ter solução para poder fazer isso. O portfólio contempla também soluções de suíte de acesso na camada de acesso, distribuição, core, data center. Então tudo o que você precisa hoje para poder consolidar um data center completo com produtos de qualidade, a Aruba vai entregar isso para você. Lembrando que, como eu comentei lá atrás, a Aruba é um fabricante voltado exclusivamente para a experiência do usuário. Então todo o acesso que você for realizar na sua estrutura vai ser um acesso diferenciado. Isso é interessante porque o portfólio completo de soluções que vão desde pequenos equipamentos por uma pequena estrutura, até produtos que são focados para um data center ou até mesmo uma estrutura de um campus de uma universidade, podem ser gerenciados de um único ponto. Então confiabilidade, experiência para o usuário, inteligência na borda, são apelos principais que já estão presentes hoje na nossa solução. A arquitetura Aruba pode ser dividida entre dois principais pilares, sendo o primeiro pilar responsável por todos os produtos que contemplam a camada de hardware e o segundo pilar responsável por toda a inteligência da solução, ou seja, toda a camada de software dos nossos produtos. A camada de hardware de nossa arquitetura é responsável por todos os produtos que são necessários para efetivamente fornecer a conectividade para o usuário. Ou seja, a linha de Wi-Fi, a linha de switch, todos os produtos que são necessários para que o acesso seja realizado são contemplados nesse pilar. E o nosso portfólio é muito amplo. Então desde pequenas instalações médias ou instalações de grande porte, você vai encontrar um produto Aruba que consiga atender a sua necessidade. O pilar de software de nossa arquitetura é onde toda a mágica do ecossistema Aruba acontece. Esse pilar nós podemos dividir ele entre quatro principais verticais, sendo a primeira, gerenciamento de rede, a segunda, segurança, a terceira, analytics e a quarta, localização. Dentro da camada de gerenciamento de rede, é possível você acompanhar e analisar tudo o que é acessado pelos seus usuários e funcionários, tudo através de um único ponto, além de acompanhar a saúde e o status dos seus equipamentos. Isso pode acontecer através da nuvem, através do software Aruba Centro, ou mesmo dentro de casa, instalando isso on-premises através do software Aruba. Quando falamos de segurança, esse é um assunto muito importante na atualidade, dado que atualmente tudo hoje é conectado. Todos têm acesso a serviços, sistemas e aplicações. Aruba permite que você tenha total visibilidade do que foi acessado, por quem foi acessado e quando foi acessado, através do software ClearPass, garantindo assim que qualquer tipo de tentativa de acesso indevido ou qualquer tipo de ataque que ocorra dentro da sua rede seja mitigado dentro dessa camada de gerenciamento de controle de acesso. O terceiro ponto do pilar de software seria a camada de analíticos, onde a gente consegue acompanhar e extrair relatórios de performance, de acesso, de como que é a experiência do usuário, dado uma determinada navegação, e assim garantirmos que a rede sempre esteja na melhor qualidade possível. Isso é muito interessante porque o time de TI sempre foi conhecido como um time reativo, e agora com a existência da Aruba isso não ocorre mais. Agora o time de TI passa a ser proativo, mitigando qualquer tipo de problema que venha a acontecer no futuro. A localização eu posso dizer que é uma cerejinha do bolo que existe dentro do sistema da Aruba. Já pensou você conseguir extrair algum tipo de relatório baseado no Wi-Fi? Imagina um cliente como um hospital, um shopping center, um aeroporto, ou até mesmo um supermercado, com esse tipo de informação na mão. Se torna muito mais prático e a rede Wi-Fi deixa de ser somente aquele fornecimento de Wi-Fi tradicional e passa a ser um coletor de informações. Já deu pra perceber que a Aruba tem uma proposta diferente de tudo aquilo que você já ouviu anteriormente a respeito de conectividade. Quer saber mais a respeito do conteúdo e como que a WDC pode te ajudar a descomplicar esses projetos de conectividade? Clique no link na descrição, entre em contato com a gente e eu tenho certeza que a partir de hoje você tem um parceiro pra poder contar em qualquer situação, em qualquer projeto que venha surgir. Conte comigo sempre. Um abraço.